Música Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos provar aqui e descobrir juntos galera, mais uma vez, qual é o melhor recheio da bolacha bono galera Bolacha ou biscoito? Biscoito amor Eu acho que pode ser qualquer um que a gente quiser Qualquer um, nós não somos um canal de treta, a gente não gosta de treta, então o que vocês acham que é pra nós é Sim Não vamos entrar nesse detalhe técnico que é de estado pra estado, cada um chama do jeito que quiser É verdade Cada um aprendeu de um jeito Isso, se é biscoito ou se é bolacha, a hora que você vê esse pacotinho você vai lembrar da mesma coisa? Pra mim tá de bom tamanho É isso aí galera, e a gente tem 5 sabores aqui, alguns sabores bem diferentes Bem diferente, bem gostoso e vamos saber junto aqui qual é o mais gostoso, porque as bolachas hoje estão fazendo muito sabor diferente Sim, sabores, formatos, jeitos, milhares de tipos De tudo Quando você entra naquela seção no mercado cheio de bolacha você não sabe qual você escolhe Você parece assim que tá perdido Sim, e a gente tá aqui hoje pra resolver o teu problema Pra você chegar lá no mercado e já com toda certeza do mundo a qual você escolhe É isso aí galera É bem isso aí galera, pra vocês certeiros lá Opa, eu vi essa bolacha lá no canal dos malucos, que eu ainda não tô inscrito Mas vai se inscrever né amor? Sim galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like Porque todo dia, meio dia e seis horas da tarde sai vídeo novo aqui no canal Isso aí galera, provando aqui quem sabe sabores de coisas que você nunca provou Por medo, por receio, por medo do que tem dentro da embalagem E isso não pode né amor, deixar de comer alguma coisa por medo do que tem aqui dentro é triste Saia do tradicional, compre coisas diferentes e por isso que a gente trouxe aqui cinco sabores deliciosos Quais são eles? São doce de leite, morango, churros, olha os churros Churros, churros, menos, menos, churros Chocolate torta de limão O churros não podia faltar né amor? Não podia, porque o churros tá em tudo né? Tá em tudo, tudo que tá tendo churros Galera, a gente falou esses dias, churros e óleo tá tendo em tudo E vocês não acreditam no que tá tendo óleo, fala amor Gente, a Chinelas da Baiana lançou uma chinela de biscoito óleo Simplesmente isso Eu disse aqui que só faltava ter feijão de churros, só faltava ter calça de churros Agora tem a chinela de óleo galera Pra quem tava duvidando que o óleo ia chegar em tudo Aí tem no chinelo agora No chinelo, você anda em cima do seu óleo Agora daqui um dia vai ter no travesseiro, daqui um dia vai ter na cueca, daqui um dia vai ter em todo lugar bolacha óleo Verdade Mas hoje a bolacha é bono né? A bolacha é bono, esquece o óleo, o óleo hoje não tá com nada aqui no canal E você vai escolher qual sabor pra gente começar amor? Eu vou escolher, primeira vez eu vou começar daqui pra lá Bem louco Tá bom Vamos pegar essa aqui que é a bolacha torta de limão né amor Sim, torta de limão Bono torta de limão galera, as bolachas estão vindo com muito sabor E outra coisa, limão também é uma coisa que tá aparecendo por tudo né? Limão, churros Churros, maracujá Maracujá, óleo Óleo É galera Vamos experimentar a de torta de limão Ó galera, todas as bolachas eu acho incrível Que elas sempre tão vindo aqui ó Bono escrito pra vocês não se esquecer o que vocês tão comendo galerinha E você viu que bonitinha que ela tá vindo né? Com esse xizinho, ele bem fofinha Isso dá uma crocância na boca mais né amor? Ela assa melhor na hora de você fazer o biscoito lá na fábrica Exatamente, porque fica uma parte mais alta, uma mais baixa né? E o cheiro de limãozinho Nossa Muito cheiro de limão Aquele limãozinho que mal assim chega a destrancar o nariz Nossa, aquele limãozinho que chega a sentir o gostinho já Sim, bem isso Vamos experimentar então a bono de limão Torta de limão Torta de limão Bem crocante pelo jeito Meu gostinho de limão Que delícia Mas é um limão assim, bem limão né? Bem, bem limão Não é uma raspinha de limão, é o limão assim, premido Gente, e depois que fica, sai quase tudo o sabor ali, fica na língua Fica Naquele artidinho do limão, mas que é gostoso É bom galera, eu gosto assim quando tem esse gostinho de limão Olha só a quentinha de recheio galera, a outra tava pouquinho, mas essa aqui tem bastante recheio Não é canhinha não, eu tava julgando já ela pela capa aqui, mas não é muito canhinha não Não gente, e quem aí não gosta de comer aquele recheinho, só o recheio da mocha né? É delícia Primeiro come a parte de cima, daí o recheio e depois a outra bolacha É bem isso aí galera, você vai comendo por partes né? Mas quando a gente era criança eu pelo menos fazia isso Sim Primeira bolacha super hiper mega aprovada, é esse sabor de limão inesquecível Inesquecível, agora vamos pra uma peleia aqui galera, bono de chocolate, pelo jeito é chocolate assim meio amargo Chocolate com chocolate, a bolacha de chocolate pro recheio de chocolate Chocolate com chocolate Eu particularmente gosto bastante de chocolate com chocolate Então eu acho assim que vai ser gostosa E outra coisa que eu vou até dizer, eu prefiro chocolate com chocolate do que chocolate com brigadeiro Nossa, bastante Bastante recheio também galera Top Bem top, bastante recheio, do lado de trás tá escrito bono também Pra você nunca se esquecer o que você tá comendo Eu acho muito justo isso Vamos experimentar o bono de chocolate 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 Boa Não é enjoativa? Não Na medida certa Muito boa A bolacha parece que tem um meio amargo ali assim E ela não é chocolate amargo Isso, ela não é chocolate amargo Mas o chocolate, a quantidade de açúcar dela é pouco né? É pouco, é no ponto No ponto certo Não é aquela bolacha enjoativa, é uma bolacha gostosa no doce E isso eu acho que também faz toda a diferença Porque quando é muito enjoativo, você não acaba não conseguindo comer muito ali Então fã Vamos experimentar agora de churros galera Churros, olha o churros Esse sabor também, daqui um dia vai ter no chinelo, vocês escutem Porque esse canal fala E faz, faz acontecer A gente falou do Oreo não tem duas semanas, vai sair o lançamento da Havaianas de Oreo Meu Deus Ficou tão bom o chinelo Havaianas que se você não se cuidar, você come chinelo É bem isso Vamos experimentar de churros então Churros E uma coisa que eu achei, a bolacha aquela é bem mais douradinha Bem mais crocantinha Será que vai ter muito gosto de canela? Ah, ela não é tão branca igual a outra não né amor? Sim, olha aí esse cheiro O cheiro tá gostoso Esse tempo a gente comeu aquele... Sucrilhos de churros Nossa Tinha esse mesmo cheiro O mesmo cheiro Vamos experimentar então a bono de churros Churros Bolachinha de canela é gostoso né? Nossa Muito gosto de churros amor Como que eles conseguiram tirar o gosto do churros e colocar na bolacha? Não sei É muito gosto de churros E a massinha do churros deve ser feita de um jeito diferente Que eles colocaram na massa também da bolacha Você não acha? Eu acho Só faltou açuquinha por fora Faltou ser frito Vamos pra nossa quarta e penúltima e não menos importante Bolacha bono de morango Morango sabor tradicional que eu acho que todas as marcas de bolacha Morango e chocolate são todas que fazem E tem algumas várias que a baunilha também Eu acho que todas tem Quase todas Quase todas tem Eu tava notando ali que ela é mais branquinha já né? Sim ela é mais branquinha Só a de churros que eu acho que era mais tostadinha ali Sim Então vamos experimentar amor? Vamos provar E amor vem bastante recheio nessa também Bastante recheio na de moranguitos Bolacha de morango tem um gosto inconfundível Único Muito bom Bolacha de morango é bolacha de morango Não sei essa massinha seca da bolacha de morango Com o sabor de morango deixa ela perfeita Qualquer bolacha, qualquer marca Que essa bolachinha assim como o Mourdes falou Que parece uma farofinha ali Com aquele creminho de morango Nossa É perfeito O recheio de morango Nossa é muito bom Vamos experimentar a última bono Que é de doce de leite Vamos ver se ela é parecida com a de churros Que também tem doce de leite Ou ela é diferente Eu acho que vai ser diferente Essa aqui é só doce de leite Aquela de churros tem a canelinha Que faz um toque sensacional Toque final Sim Bem assim Parece que ela é mais tostadinha também né amor? Sim ela parece mais douradinha né amor? Sim Vamos experimentar Todas elas né amor? Tem uma crocância Mas essa é muito boa É doce de leite Puxa puxa assim quase Isso? Nossa mas eu achei Que essa daqui é quase melhor que a de churros É mesmo é? Eu acho que é quase melhor Ela tem mais gosto de doce de leite Isso aquele doce de leite puro assim parece Doce de leite galera É assim uma das coisas mais gostosas do mundo né? Tá verdade Doce de leite e leite condensado Vamos combinar O que que não combina com eles né? Isso aí é a perdição da humanidade galera Perdição Vou dizer pra vocês Pegar um leite condensado E fazer virar doce de leite na panela de pressão né amor? Meu Deus Mas agora nós vamos ter que descobrir qual é a melhor doce de leite E na minha opinião a melhor bolacha é a de limão Torta de limão Também vou ficar com essa Porque essa acidez eu vou te falar que tá até na minha língua até agora parece Galera a raspinha do limão O gosto do limão que tem nessa bolacha Não tem nem no peixe nem na carne É aqui É muito boa né amor? É boa É boa Igual eu falei parece que eu comi todas as outras mas o gosto do limão ainda permanece na minha boca Permanece na boca Ele marca né? O gostinho marca Então a nossa escolha foi a bolacha torta de limão da Bono Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele grande like E até a próxima Valeu galerinha Tchau